Aí, eu queria... O que você acha de sair dessa cidade comigo? Como assim? Quer dizer fugir? Vai me dizer que você não tem vontade! Esse riacho tá lotado de redemoinhos. É, acho que sim. Até no vento. Tá aparecendo redemoinho em tudo quanto é lugar. E eu acho que é culpa dessa cidade. Que o meu pai tá ficando muito estranho. É sério. Ele não vai pro escritório recentemente e passa o dia todo no próprio estudo. Ele só senta e fica paralisado olhando pra extensa coleção de espirais que ele tem. E quando ele faz isso, os olhos dele... Começam a girar e girar. E giram independente. Além disso, é estranhamente suave. Então você quer dizer que eles não se moviam juntos? Teve uma vez, enquanto a gente jantava... Não dá pra comer... E ele ficou super bravo porque não tinha espiral na sopa missô dele. Tipo... Ele não vai descansar enquanto não tiver uma espiral. Até pra entrar na banheira, ele precisa fazer um redemoinho antes. Olha, eu não te culpo por dar risada. Mas você não sabe o quão bizarro é. A não ser que veja com seus dois olhos. Já são cinco anos. Eu não suporto esse barulho. Ai, parece que gira e gira na minha orelha. Também odeio aquele mar sombrio. E aquele sinistro farol negro. Essas montanhas perto da gente. Essas ruas sinuosas. Tudo isso me dá nos nervos.